Bem-vindos ao curso natural flexível desafio 60 dias emagrecimento e definição Aqui a gente vai te ensinar como emagrecer e depois definir com suplementação, com alimentação, fazendo dieta, dieta, suplementação e como as atividades físicas são importantes também para o seu processo de emagrecimento A gente vai transformar o seu corpo em uma máquina de queimar gordura Para quem não me conhece, meu nome é Hugo Arthur, eu tenho o maior canal de review de suplementos do Brasil Sou patrocinado por grandes marcas como Growth, Integral Médica e várias outras Então eu tenho muita experiência, eu tenho 44 anos, 20 anos consumindo suplementação 10 anos trabalhando em suplementação e dando suporte e consultoria para várias pessoas que tiveram grandes resultados Muitos cursos mostram somente dieta, nenhum curso mostra associação de dieta com suplementação Alguns não tem experiência e eu já consumi quase todos os suplementos do Brasil e do mundo Porque morei fora, então eu tenho muita experiência em relação à suplementação E passar os melhores do Brasil e do mundo para você ter grandes resultados Imagina, com dieta você já tem resultados Imagina se você potencializar esses resultados com suplementação, com o termogênico certo, com o diurético certo Com toda a suplementação e o horário certinho Para você potencializar, dobrar ou triplicar os seus resultados Emagrecer bem mais, você tem um plus a mais E é isso que o Natural Flexir vai te ensinar E no final do curso ainda tem um plus Além de você emagrecer e definir, a gente vai ensinar também você ganhar um pouco de massa magra Imagina, emagrecer, definir e ainda ganhar aquela perna que você sempre sonhou, meu querido Ou aquela braceta, que peitoral que você sempre sonhou A gente vai te ensinar tudo isso Não é ser um fisiculturista, meu querido Aqui não é isso, tá? Se você está aqui por conta disso, pode existir E sim ter um corpo fitness, natural, meu querido Para você ter grandes resultados e uma melhor qualidade de vida Então a gente vai ensinar tudo isso Desde dieta, como organizar o seu prato, aquele prato de comida A você calcular os seus macros de proteína, carboidrato Ai, eu não sei o que é macros A gente vai ensinar aqui a calcular tudo direitinho E tomar a suplementação certa Para você potencializar o seu resultado, o seu emagrecimento Ser mais rápido, beleza? Para você ter ótimos resultados no final É isso que esse curso vai te ensinar Então ele é muito maior que os outros cursos que você vai ter por aí Então vai ensinar o seu corpo a virar realmente uma máquina De queimar gordura E você emagrecer bem mais E ainda te ensinar a você fazer dieta Quando você parar com a suplementação Não tem aquele efeito rebote De você perder tudo e ganhar tudo de novo Não, a gente vai te ensinar a ter desmamado a suplementação Para você fazer somente dieta Não precisar mais dela Então tudo nesse curso, beleza? Então o natural flexível vem aí E está aqui o curso E a gente já vai começar O primeiro capítulo Eu vou dar uma mostrada para vocês Conhecendo o seu metabolismo Você vai conhecer o seu metabolismo Quanto de calorias o seu corpo necessita para se manter E como você pode entrar em déficit calórico Já vamos começar por aqui, cara Então você vai saber do seu corpo Vai conhecer o seu corpo Vai saber da alimentação Quais alimentos você pode consumir Tudo Quais suplementos Tudo nesse curso Mas vou te falar Sem muita neuro Você pode comer o que quer Mas não na quantidade que quer, tá? O que quer Sem muita neuro E ainda continuar emagrecendo E muito Então não é aquele negócio Para você ficar bitolado Restrito demais Não Pode ficar tranquilo Tranquilo Aqui você vai aprender A fazer sua dieta De uma forma saudável Tranquila E que você goste Beleza? Bem-vindos ao curso Natural, flexível, desafio de 60 dias Emagrecimento e definição Tamo junto